Equipe, reportagem exclusiva sobre direitos trabalhistas. Fique com a reportagem completa. A sessão especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de 100 mil para 20 mil reais. O valor da multa a ser paga pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano de Passageiros e Cargas de Guarulhos, em São Paulo. Bom, o colegiado levou em conta a dificuldade financeira do sindicato. A multa foi aplicada por descumprimento das determinações judiciais durante a paralisação da categoria, ocorrida em junho de 2020. O movimento foi contra a emenda constitucional de reforma da Previdência Social. Antes do protesto, o sindicato que representa as empresas de transportes urbanos havia ingressado com dissídio coletivo de greve contra o Sindicato dos Trabalhadores, pedindo que a paralisação fosse considerada abusiva. O pedido foi atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, na capital paulista. O TRT entendeu que o movimento não ocorreu por melhores condições de trabalho, e sim contra as reformas propostas pelo governo federal, que na época estavam em tramitação no Congresso. O regional havia determinado que o transporte público na região fosse mantido com o mínimo de 70% dos trabalhadores nos horários de pico, das 6 às 9 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite, e de 50% nos demais horários de funcionamento do serviço. A multa diária foi fixada em R$ 100 mil em caso de descumprimento das orientações. No dia da greve, o oficial de justiça avaliou que a determinação judicial não estava sendo cumprida. O Sindicato dos Trabalhadores entrou com recurso no TST a fim de reformar o entendimento do TRT de que a greve foi abusiva. O argumento principal era de que a adesão havia sido espontânea, e por isso a entidade não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento da decisão judicial. O relator do recurso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve o entendimento do TRT pela aplicação da multa. Apontou que, embora tenha compreensão diferente sobre a matéria, a SDC considera abusiva a greve deflagrada como forma de protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária, uma vez que os interesses reivindicados se dirigem ao poder público e não podem ser atendidos pelo empregador. O relator afirmou não haver dúvidas sobre o descumprimento da determinação judicial. No entanto, considerou elevado o valor da multa aplicada diante do contexto de precariedade financeira por que passam as entidades sindicais, com a perda de receita após a reforma trabalhista, que tornou voluntária a contribuição sindical. Por unanimidade, os ministros da SDC reduziram a multa de R$ 100 mil para R$ 20 mil, valor considerado proporcional à capacidade econômica do Sindicato dos Trabalhadores.